Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz para você o que é destaque na Universidade. Na última semana, a UFPR, junto com a Superintendência do Patrimônio da União, assinaram um convênio que prevê aumentar as atividades e projetos de identificação e mapeamento de ilhas e outros territórios na Baía de Paranaguá, visando a regularização fundiária. Além da regularização, o convênio vem com o papel de reforçar a função social da Universidade, realizando projetos de estudo e compreensão das comunidades ribeirinhas, que exercem um papel essencial na preservação da região. A Baía, aliás, não se resume apenas à cidade portuária de Paranaguá, compreendendo também dezenas de comunidades e ilhas, como as Ilhas das Peças, Tumel e Superaguim. E se a Universidade tem um compromisso com seu papel social, nada mais coerente do que acompanhar as tendências da comunidade. Uma que ganhou destaque recentemente é a mudança no mercado alimentício, aliando-se cada vez mais ao consumo sustentável. Nessa esteira, a UFPR lançou o S-Food Lab, um laboratório especializado na cadeia de alimentos sustentáveis. Ele vai contribuir com o embasamento científico para aqueles que trabalham com o ramo, a partir de pesquisas que envolvem desde o impacto ambiental até o bem-estar animal. Além disso, o S-Food Lab também vai ajudar a desenvolver modelos de negócios para empresas engajadas na área. O projeto é uma iniciativa da Escola de Administração da UFPR e vai funcionar no setor de Ciências Aplicadas da Universidade no Campus Botânico. Quem acompanha o UFPR TV sabe que a gente já falou por aqui sobre a carne celular, uma espécie de carro-chefe das pesquisas do laboratório. Se você quer saber mais sobre esse alimento inovador desenvolvido por nossos cientistas, dá uma conferida na matéria disponível em nosso canal do YouTube. E falando de alimentos sustentáveis, as feiras de orgânicos da Federal estão de volta. E olha que elas fizeram falta, né? Elas estão espalhadas em diversos campos da UFPR. Às terças, ela acontece no Campus Agrárias e no CEPT, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, das 7 da manhã ao meio-dia. Às quintas, também é dia de feira, mas na reitoria. Ali ela acontece das 7 às 14 horas. A Feira de Orgânicos da UFPR incentiva o consumo de alimentos locais cultivados por agricultores familiares e sem uso de agrotóxicos. Vale a pena dar uma conferida, porque além de saudável, os preços também são bastante em conta. Para saber mais, acompanhe o Instagram da feira no arroba feiradeorgânicos da UFPR. E você já parou para se perguntar como funcionam as cotas? Pois é, nem todo mundo sabe, mas em todas as instituições federais de ensino superior, 50% das vagas ofertadas são destinadas para cotas. Mas vamos com calma, porque a conta não é assim tão simples. Especialmente nessa época de aprovações do vestibular, essa é uma pergunta bem frequente. Por isso, lá no nosso canal tem um vídeo explicando em detalhes como as cotas funcionam, de maneira direta e aprofundada. Você pode assistir em nossas redes sociais ou no YouTube da UFPR. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!